Lembra que a gente, ontem conversando, Fabíola, eu estava com o Josias e contigo, e eu falei assim, olha, a impressão é que algumas declarações por parte do Pazuello e por parte de senadores governistas faziam crer que o brasileiro médio é um idiota. A impressão é que eles tratam a gente como se fosse um idiota. E aí eu relembro que o próprio general Pazuello falou no início do seu depoimento ontem, ele citando o hino nacional, ele fala assim, verás que um filho teu não foge adulta, eu não fugi, ele falava a respeito tanto do comportamento dele durante a gestão do Ministério da Saúde como o que esperar dele agora na pandemia. E o que a gente viu foi o contrário, na verdade. O comportamento do governo com relação a essa resposta que eles dão ao aplicativo, ao fato de não ter recomendado cloroquina, ao fato de não ter topado fechar acordos com a Pfizer no momento correto, no ponto de não querer, olha, não mandamos mesmo oxigênio para Manaus porque nós tínhamos uma outra avaliação. O que o governo com isso demonstra é que é um governo covarde. O que Pazuello demonstra com isso é que ele é covarde. Os senadores governistas estão, na verdade, não se importam em que ficar com a pecha de covarde. Ou seja, nesse exato momento na CPI, eles estão negando sistematicamente tudo o que eles fizeram e fizeram abertamente, com declarações públicas, com o presidente falando com os seus seguidores, em lives, em contratos, em gabinetes. Tudo isso que foi feito no ano passado com orgulho, sendo empunhado. Agora, neste momento em que a gente vê que o resultado disso são 441 mil mortos, que poderia ser um número muito menor se o governo não tivesse sabotado o sistema de combate ao trabalho escravo, agora, o governo e seus representantes, no momento de discussão desse assunto na CPI, dizem, não fui eu, não tenho responsabilidade, nunca disse isso. Isso, além de, é claro, é uma estratégia política, é uma estratégia jurídica, mas é também sinal de covardia. Obrigado.